Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mari, você é o meu canal e hoje continuamos os vlogs aqui em Santa Catarina. Vem comigo! O hotel era super legal, tinha bastante opção de café da manhã, ele ficava mais ou menos uns 3 minutinhos da praia, os quartos eram bem legais e o chuveiro era incrível. Esse hotel é muito bom em custo-benefício. E aí saindo do deck a gente cai na praia do buraco, que é super tranquila, vazia, tem assim, a gente lá longe tem mais duas pessoas e passou um cara correndo, tá muito vazia. Tanto no deck quanto nessa praia não tem nenhum comércio, então assim, se você vier caminhar, quiser passar o dia, então tenta já trazer sua água, suas frutas, algumas coisas pra você comer, né, porque não vai ter onde você comprar. Almoçar num lugar que chama Passeio São Miguel, que eu descobri que Passeio é um outro nome pra calçada, porque na minha terra, São Paulo, a gente não só chama de calçada mesmo. Me conta, você já tinha ouvido isso? Que Passeio pode ser calçada? E tem estacionamento, meia hora, cinco reais, uma hora, dez reais e seis horas, trinta e seis, alguma coisa assim, trinta e cinco reais. Subindo a Rua da Roda Gigante, a gente cai nessa praia aqui, que é a Praia dos Amores, e depois tem essa outra praia, que também é bem tranquila, e já tem alguns quiosques de comida que chama Praia Brava. É diferente das praias de Balneário Camboriú, porque, olha, tem uma parte de grama, assim, vegetação, e aí depois tem a areia, e lá não tem isso, lá é concreto, e aí depois é areia. A gente está parando num estacionamento muito diferente, a gente encaixa o carro assim, ó, aí ele vai mandando assim, ó, avance devagar, ok, pode parar, desligue o motor, segurança nunca é demais, puxa o freio de mão, não esqueça de levar o que precisa, o estacionamento está seguro, ninguém deve ficar no carro, fecha o carro e leve as chaves. Ah, a gente não vai ver. Dois sorvete. Vai, calma. Viemos aqui em uma sorveteria que chama The Shakers, então assim, eles têm milkshakes, mas eles também têm sorvete com em casquinha ou em copinho. A gente já provou um brownie com chocolate e umas bananinhas em volta da última vez que a gente veio, que foi, no caso, dois dias atrás, que a gente veio hoje de novo. E a gente vai pegar um que é uma massa de wafer, né, cheia de bolinhas. Eu já vou mostrar pra vocês. O sorvete daqui, eles têm em casquinha ou em copinho, e os de fruta são muito gostosos, os outros a gente ainda não provou. É o que eu sempre falo, tem que dividir doce. Doce é uma comida que foi feita pra dividir. Então, ela tem essa massa de wafer, sorvete, que você pode escolher entre baunilha, chocolate ou doce de leite. Aí tem kinder, bueno, e aqueles kinders que parecem esticadinho, ó. E aí tem um amendoizinho. E aqui também tem Nutella do lado. Esse daqui, no caso, que eu tirei, é uma sustentação. Vai cair tudo agora. Eu tenho um... Bom, a gente tomou o sorvete, e aí fica só esse negocinho, que é um pouco difícil de comer. Porque fica um pouco de sorvete derretido, porque esse daqui não é tão gelado, tá? Ele tá meio morninho ainda. Então derrete um pouco o sorvete, e aí é uma grande chance de você se sujar. Entre esse e o brownie, com sorvete, eu preferi o brownie. Eu achei muito gostoso. As frutas muito fresquinhas, assim, cortadas fininhas. E mais fácil de comer também. Esse daqui, por mais que dê pra dividir, é chato você pegar e ficar passando de uma mão pra outra. Ó, esse que a gente comeu, que é o de Kinder, foi R$28. O de morango era R$5,00 mais barato, que é R$23. E o brownie, com sorvete, é R$16. Hoje eu vou levar vocês pro Beto Carreiro. O parque abre às nove, a bilheteria 8h30. Agora são 8h42, mais ou menos. E assim, já tá essa lotação que vocês estão vendo. O estacionamento também já tava bem cheinho. Já tinha bastante fila de carro. Tem desconto se você comprar o estacionamento antes. E também tem desconto se você comprar o ingresso antes. A gente comprou tanto o estacionamento, quanto os ingressos antes. E também tinha uma promoção no dia dos pais. Que comprando até uma determinada data, o pai não pagava. Então, assim, pelo que eu vi, o site tem várias promoções boas, eventualmente. Então, assim, você tem que estar de olho no site. Às vezes eles fazem uma promoção que dura um ano, né? Depende muito. E também tá rolando um festival do Masterchef, que a gente também comprou pra provar. Aqui, assim como no teleférico, também a gente passa por uma fumacinha pra higienizar, né? Logo quando a gente entrou no parque, a gente já veio validar o Masterchef, que eles estão espalhados pelo parque. Aí agora a gente vai tentar ir pros brinquedos que a gente mais quer, pra tentar pegar menos fila. E o primeiro prato desses cinco que eu comprei, né? Então eu vim aqui no da Alemanha. É um macarrão com molho branco e umas crispies de cebola. Não é muito grande. Se você fosse comprar a parte, seria 20 reais. Mas ela carimba, ela pega esse negocinho aqui, escaneia e depois ela carimba o seu passaportezinho. Ó, aí ela carimba. E aí vem uma colher e um guardanapo. Vamos ver se é bom. Deixa eu também comer macarrão com uma colher. Tem um gostinho de miojo. Não é tão bom, não. Peguei a segunda opção do Espanha. Então é uma batata frita com páprica e também tem uma maionese que acompanha. Achei super engordurada. Mas vamos ver, né? É uma batatinha tipo... Lembra aquela batata de frango, sabe? Frango assado. Não é ruim, mas também não é maravilhosa. Gente, aparentemente a torre deu uma travada. Vocês ficariam com medo de ficar parados no meio da torre? Porque eu ficaria em pânico. O pior é que agora eles vão ter que descer, subir de novo e cair. Ou seja, eles viram que já não é 100% de segurança. É. Se você não quiser pegar essa opção do Masterchef, você pode ir na praça de alimentação. Que tem muita opção. Tem opção de café, lanche, self-service, prato feito. Tem muita coisa. Pelo parque, em alguns horários, também tem esses personagens que você pode tirar foto. E tinha muito brinquedo fechado. Acho que assim, uns 3 ou 4 brinquedos que não estavam funcionando. Nossa terceira refeição Masterchef. A primeira foi ruim. A segunda não estava horrorosa. Mas, vamos ver a terceira. A terceira é vegana. Vocês sabem que eu já sou vegetariana. Então assim, eu já teoricamente gosto dessas coisas. Então assim, mais do que uma pessoa que come carne, né? O queijo, não tem muito gosto de queijo normal, assim, tradicional. Mas é bem gostoso. Acho que alguém não vegano comeria também. Uma coisa é que assim, eles falam que não pode trazer comida pro parque. Mas quando você entra, eles não revistam bolsa. E é bem comum as pessoas trazerem comida e ficarem comendo na fila, assim. E eles não falam nada. Nem de ser comida de fora. Nem de ficar comendo na fila. Entrei na fase de sobremesas. Então vim aqui para a estação do México. E pedi uma tortinha de chocolate. Que parece boa. Muita canela. Mas é boa. Seis e meia, estamos indo. Achei que a gente não ia conseguir pegar a nossa última porção. Mas achamos uma barraquinha aberta. A da China. Não era o que a gente queria. A gente queria pegar... Qual? França, né? França. Mas era o que tinha na saída. A gente falou... É agora. Acho que já tinha acabado as porções nos outros. Porque que era a última porção de gyoza. E na verdade, a gente entendeu que as refeições de Masterchef iam até as 19. Podemos entender errado. Podemos entender errado. Ou pode ter acabado. Vamos fechar o que achei do Beto Carreiro. Em relação ao Masterchef. Gente, eu achei que não compensava. Compensa se você pegar tudo em drink. Porque os drinks são bem mais caros do que as comidinhas. Mas assim, eu já achei caro o preço das comidinhas. Assim, 20 reais por aqueles pratinhos. Confesso que assim, num restaurante normal eu ficaria muito chateada se eu pedisse e viesse aquilo. Tipo, sete batatinhas. Mas, sei lá, um macarrão com gosto de miojo por 20 reais. Eu ficaria muito chateada. Uma coisa muito importante. Você tem que baixar dois aplicativos. Um é o do Beto Carreiro. E o outro é o Fila Virtual. No Fila Virtual você consegue usar tipo um Fast Pass. Que é o que? Você consegue fazer agendamento. Então você pega e faz assim. Ah, qual brinquedo que eu quero ir? E aí você agenda um horário e aí não pega a fila. Você entra na fila virtual, né? Então assim, reduz muito o tempo que você vai ficar na fila. Mas esse aplicativo assim, dá muito erro. Você não consegue cancelar. Se você quiser tipo, desmarcar o horário. Tem um tempo bem grande. Acho que são três horas que você consegue. Tipo, três horas antes você consegue desmarcar. Depois disso não consegue. Então assim, muitas vezes a pessoa não vai usar mais aquele brinquedo. E você não consegue agendar aquele horário. Porque o aplicativo já não deixa, entendeu? Acho que seria legal se tivesse essa atualização. Com um tempo mais curto. De tipo, ah, eu tô nessa fila. Não vai dar tempo de eu chegar na outra. Vou cancelar aqui. E aí outra pessoa pode usar esse Fast Pass, né? Não conseguia. A gente, na verdade, só conseguiu fazer uma reserva. Pelo desse aplicativo. E a gente acabou nem usando. Porque a gente tava em outro brinquedo. Quando eu quis cancelar, não deu. Mas, acho a ideia do Fast Pass muito legal. Em relação a você comprar, né? A entrada VIP, né? Que você não pega fila. Acho que vale a pena se o parque estiver muito cheio. E se você quiser ir nos shows. Então assim, aí você não quer perder tempo ficando na fila de brinquedo. Pra ficar na fila pra entrar nos shows. Assim, a gente conseguiu ir bastante brinquedo. Mas a gente não conseguiu ver nenhum show. Então assim, depende muito dos seus objetivos. E assim, da sua condição financeira, né? Porque são R$95,00 pra comprar essa entrada VIP. Chegamos ao Pier de Porto Belo. Tem algumas coisas, por exemplo. Tem banheiro. Então acho que é uma coisa bem legal. Tem alguns restaurantes. A gente chegou bem cedo. Então ainda tá tudo fechado. A gente chegou aí na 9h30. E aqui, bem perto do Pier. Tem um lugarzinho que você pode agendar passeios. Então assim, tem passeios de R$30,00. Então tem o contorno, a ilha de Porto Belo, R$30,00. Aí já tem os mais caros, que ó. É pesca, passeio de escuna combinar. Passeio estaleiro. Também tem uma pracinha. E tem um centrinho comercial. Tem uma sorveteria. Aqui ó, gente. Essa sorveteria aqui. Eu já fui, é bem gostosinha. Tem umas lojinhas de roupa também. Tem uma papelaria que tem aqueles adesivinhos pra colocar no carro. E ali também tem uma plaquinha de Eu Amo Porto Belo. Que é pra tirar fotos, coisa bem bonitinha. Nessa avenida, ó. Tem posto. Tem banco. Então assim, é um bom lugar pra você, sei lá. Você precisa abastecer. Você precisa sacar dinheiro. Você pode vir pra cá e não é muito cheio. Bombinhas é onde estamos, de forma geral. Mas a gente tá mesmo aqui ó, na praia de sepultura. Então tem várias praias ó. Praia de bombas, praia de bombinhas, quatro ilhas, praia de mariscal. Então assim, aqui eu percebi que tem muito comércio. Tem lojinha, tem restaurante, tem sorveteria, tem artesanato. Tem muita coisa. Aqui onde eu tô, que é a praia de sepultura, é bem mais tranquilo ó. Tem um restaurante e a praia é bem tranquila. Aqui tem uma trilha de uma hora. Então se você é o tipo de pessoa que gosta de trilha, vai gostar dessa praia. Aqui na praia de sepultura tem estacionamento. A maioria dos lugares pra parar é proibido parar e estacionar. Então tem estacionamento e custa 20 reais. Eu acho que assim, em temporada, deve lotar. Mas lotar muito aqui, porque não tem tanto estacionamento assim. Essa praia perfeita, muito bonita, é a praia de quatro ilhas. E ela foi premiada com a bandeira azul. Então assim, ela tem águas limpas, né? Então é uma classificação super legal. E ela é realmente maravilhosa, né? Olha isso. Não é a única, ó. A gente tá aqui. Tem essa aqui também é premiada. Esta outra também. Aí aqui, ó. Praia é premiada com a bandeira azul. Confesso pra vocês que preferi muito mais Bombinhas do que Porto Belo. Bombinhas tem praias realmente maravilhosas. Cada uma com a sua particularidade. Mas todas são muito bonitas. Eu achei Porto Belo bonito. Eu achei Porto Belo bonito. Mas lá é mais paradinho. Aqui tem mais comércio. Aqui tem mais restaurante. Aqui tem mais gente. Mais agitação. Tem posto de gasolina. Tem mais coisas, né? No geral, assim. Se você gosta de um lugar mais calmo. Talvez Porto Belo seja melhor pra você. Mas quando tá com cruzeiro. Quando tá em época de cruzeiro. Que é no começo do ano. Juro pra vocês. Porque quando eu fui lá no começo do ano passado. Era muito lotado. Assim, o cruzeiro passa. E aí para lá. E aí é muvuc, muvuc, muvuc. Então aqui eu não sei como que fica. Porque eu acho que aqui não para cruzeiro. Então talvez seja mais ou menos essa movimentação. O ano todo. Menos nas férias, né? Gostei muito daqui. E agora eu vou fazer compra na Outlet. Bem grande. Tem bastante loja. Vamos lá. Esportivo tem adidas, fila, casa e decoração. Não é uma coisa que eu vejo tanto. Diversos. Tem boticário, americanas. Infantil. Para quem tem filhos ou quer dar presente. Alimentação. E vestuário e acessórios. Eu quero ir na Morena Rosa. Que eu sou apaixonada. Também não vou dar uma olhadinha na Luco. Porque meu pai ama meia de lá. E... Ah, e o Helio ama New Era. Então vou dar uma olhadinha também. Outlet é uma questão de muita paciência, né? Então não necessariamente na primeira loja que você vai entrar. Você vai achar algo que você goste. Algo na sua numeração também. Tinha bastante promoção no caixa. E o preço também já estava legal. Tinha diversas marcas para todos os gostos. Assim, esse sapato, por exemplo. Ele custava R$ 1.300. E estava numa super promoção, né? Dependendo de se você pode pagar por R$ 400. Achei que o Outlet tem bastante loja. E aquilo? Não é tudo baratinho. Mas você consegue achar sim promoções. Teve coisa que eu comprei na Luco. Que eu olhei no site. Era R$ 130. A gente pagou R$ 90. Chocolate a gente também comprou aqui. Mas a gente só comprou porque tinha que dar para ir de presente. Então não foi assim. Ah, aqui estava mais barato. Tinha uma loja de decoração. Que a gente comprou umas coisas. Que já estava com promoção. E aí era 50% do valor da etiqueta já. Então também valeu super a pena. Então assim. Vai depender muito do que você está procurando. E na Morena Rosa, que é uma loja que eu gosto muito. Tinha bastante coisa. Estava com promoção. E tinha tamanho. Então assim. Tinha vários tamanhos. Estava bem cheia a loja. Recomendo super.